Música Afogato, talvez a gente tenha gostado Essa receita de sobremesa mais fácil do mundo Você vai misturar a calda que você mais gosta Que pode ser uma ganache de chocolate Ou um doce de leite Depois vai colocar o sorvete da sua preferência Olha gente, eu acho que pão nunca foi tão celebrado como hoje, né? Você é timpãozinho? Então aproveita, porque eu lembrei que eu tô aqui gravando o Shoptime Eu já fiz, gente, uma receita de pão caseira maravilhosa Tô colocando aqui o link Você corre, clica aqui, vai lá pro YouTube do Shoptime Pra celebrar esse dia que é tão maravilhoso pra você Que ama um pãozinho Fora da casinha